Oi, pop! Isso aí! Eu joguei a Roblox, porque no vídeo de hoje a gente vai ver os jogos que a Marinette, o Adler e o Mark de Miraculous jogariam se tivesse uma conta no Roblox. Deixa seu like, 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 pop! É, então, abriu o vídeo! Uou! Então vamos começar pela Marinette, tá? Eu já garantei aqui minha roupinha e bora lá pro jogo que ela jogaria, na minha opinião. Vocês podem colocar a opinião de vocês aí nos comentários. Como ela costura, é costureira profissional, eu acho que esse jogo ia combinar. Entrei aqui no jogo que eu acho que ela jogaria. E, ó, gente, eu entro aqui no meio de uma partida, então, faltou só há pouco tempo. E o tema é celebridade. Vou começar com uma coisa bem ricona, assim, ó. Acho que vou deixar... Como ela gosta de rosa... Vamos colocar um rosinha claro? Ah, lembra que a gente vai fazer tudo baseado nesse personagem. Deixa eu ver. Uma saia. Eu precisava de uma saia, gente. Uma saia chique, assim. Ixi, muito curta, não? Ah, gente, mas hoje em dia tá na moda, não é mesmo? Que cor que eu coloco pra não ficar tudo rosa? Um branquinho. Esse chapéu é a cara da Marinette. Deixa eu ver o que mais. Uma bolsa bem chique. Vai combinar com a jaqueta, mas eu preciso de um sapato. Rosinha claro também. Ah, também tem as texturas, né? Tchau. 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 Gente, eu gostei. Eu achei bem a carinha da Marinette, sabe? Vamos lá! Aê, sou eu, ó! Ai, eu fiquei chique, eu só não gostei que muita barriga. Eu acho que a Marinette, ela não é tanta. E os vencedores são... A... Ah, eu fiquei em quinto. Por um, eu não fiquei em quarto. E por dois, eu não fiquei em terceiro. Ah, tá ótimo. Ah, gente, mas eu fiquei bonitinha. Só que é muito boazinha, assim, pra ser celebridade. Sei lá, não tá muito com cara mesmo. Então, Bob, agora vamos para o jogo que... Adrien jogaria. Então, bora lá! Qual será que vai ser o jogo que o Adrien vai jogar? Bora lá ver? Na minha opinião, o Adrien jogaria Brookhaven. Porque ele é ricão, assim, tem essa vibe de cidade grande, sabe? Eu acho que ele jogaria Brookhaven. Mas ele gostaria de fazer amizades aqui também. Ó, temos muitas coisas novas de Páscoa, inclusive. Ai, que bonitinho. Mas já passou a Páscoa, então. Ai, gente, vamos passar rápido. Socorro. Olha isso que o Adrien foi atropelado. Isso que dá, fica no meio da rua, né? Olha, ele teria esse carrão aqui, ó. Seria de verde. Brincando, ele seria discreto. De preto mesmo. Não, pera. Um verde assim. Pronto. Vamos ver a casa que ele teria. Vamos acelerar. Ah, aí, agora sim. Vamos ver a casa que ele teria. E eu vi a última trilhação. Chega uma mansão, gente. Que juro, parece. Gente, o que eu tô saindo das áreas, das casas? Ai! Gente, ele não sabe dirigir. Mas é você que tá controlando. Aê! Vamos voltar pra área de casas. Ai! Aqui tem uma vaga. Vamos ver. Olha essa mansão. Mas pera, vamos escolher bem. Porque depois não dá pra mudar, né? É essa mesmo. Oi? É? É, 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 é. Que isso? Não pode entrar, não. Mas nem eu consigo, pera. Eu entro e eu fecho, pera. Prontinho. Agora eu tô seguro. Ai, gente. Que isso? Não é uma casa? Não é uma casa? É um laboratório. Ah, gente. Tudo bem que o Adrian é estudioso. Ah, não. Não é uma casa? Não gostei, gente. Apocalipse isso aqui. Ele cresceu. Já é médico, já. Nossa, essa casa tá com cara de ter segredo, hein. Ai, não quero essa casa, não. Então, eu acho que o Adrian, ele gostaria também de causar um pouquinho, sabe? Que isso, gente? Ah, por favor, não parece uma casa. Mas bom, vamos invadir uma casa. Vamos ver a casa de alguém pra invadir. Ali em cima, aquela casa ali, ó. Eu quero. As duas são iguais, só que uma tá pintada. Deixa eu ver se aqui tem gente. Não tem, mas aí você é essa mesmo. Ai, não tá dando. Aê! Uhul! Invadi. Vamos pro cofre. Olha, tem... Tem uma sala escondida. Vamos morar aqui. Não dá? Vamos ver onde fica esse cofre. Tem pra ir no último quarto principal. Aqui, ó. Ela vai receber um aviso bem grande. Ah, deu explodir, né? Pera. He, he, he. O Adrian mudou, gente. Aê! Segurança detectou você. Foge! Como que eu saio agora? Não! Vou ficar presa agora. Não tá aí. Não quero entrar mais. Ah, já sei. Ah-ha! Prontinho! Esse seria o Adrian jogando Brookhaven. Então, agora vamos ver o jogo que o Nathaniel vai jogar. Que jogo que eu vou jogar, Belinha? Você vai descobrir agora, Nathaniel. Tá bom, né? Com certeza ele jogaria um jogo de desenho, né, gente? Então, bora lá esperar a próxima partida. Tem meu urso. Então, ó, gente. Vamos começar pelo principal, que é o contorno. Porque, às vezes, não vai dar tempo da gente pintar. Aí dá ruim, entendeu? Ai, círculo. Pera, então ele vai... A cabeça vai ser com cor, gente. Ai, vamos fazer com cor. Vai, só a cabeça. Ai, se não der tempo de fazer o resto do corpo... Pelo menos tem a cabeça, não é mesmo? Ah, gente, vai ficar fofinho o urso. Negócio nas orelhinhas, pra identificar, já que é um urso. Então, já tá dando pra, né... Ver que é um urso. Gente, no papel, eu desenho muito melhor, tá? Não sou tão ruim assim. A boquinha. Fazer um narizinho assim. Não, tem que ser pra ir marrom. Uma bolinha. E aí, pra ficar fofinho... Fazer um coraçãozinho. Vai dar muito certo isso. Socorro, não. Gente, como que é o nariz de um urso mesmo? Pronto. Olhinho. Falta 50 segundos. É muito rápido isso aqui. Vamos usar isso aqui, ó. Tá. Não vai dar tempo de fazer o corpo. Mas eu vou tentar. Não! Sai o reto. Ai, dá totalmente outro tom. Melhor não, né? Vamos só deixar bonitinho, por favor. Um detalhezinho amarelo no canto, eu queria. Pra deixar mais colorido e chamar mais atenção. Socorro. Ai, ai. É muito difícil desenhar computador, gente. Eu acho. Vocês também acham? Olha o meu. Tá fofinho, vai. Mas, gente. No papel, olha. Eu desenho bonito, hein. Eita, isso aqui fez até um cenário, gente. Gente, será que eu vou ganhar? E, às vezes, também essas votações, às vezes, não são justas, né? Então, não adianta ficar chateado nada. Por quê? Porque, às vezes, eles colocam qualquer nota, né? Eita, gente. Não dá ficando feio. Tá ficando bonitinho. Acho que confundiu com porquinho. É um urso rosa, entendeu, gente? É conceito. E os vencedores são... Uhul! Primeiro! Eita! Uhul! Tuts, tatututs. Tem quantas pessoas no mapa? Seis. Eu tenho 19 pontos? Ah, gente. Cada um tem uns três por aí. Tá ótimo. Amei. Amei, amei, amei. Mas... Mas aí, doutor, e tchau pra vocês. Tchau pra esse vídeo. Coloquem mais personagens de Miracos nos comentários que eu posso fazer mais vídeos como esse. Tipo, sei lá, quais jogos que a Chloe jogaria. Tchau! Mua!